Olá, eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e no nosso vídeo de hoje, aqui no canal Papo Previdenciário, nós vamos explicar o Instituto da Curatela e da Tutela com relação aos benefícios previdenciários. Quando se dá a curatela, quando se dá a tutela, quais são as situações que esta evidência acontece. Fica conosco até o final do vídeo que eu vou explicar para você essa situação, tá certo? E lembrando, se você gostar da forma como estamos levando essa informação, dá o seu like, compartilha, se inscreve aí no canal. Vamos levar essa informação para um número cada vez maior de pessoas. Eu conto com vocês nesse nosso projeto. Bom, gente, hoje, como eu falei, nós vamos tentar explicar essa situação de curatela e de tutela nesse ambiente previdenciário, nessa busca dos benefícios previdenciários e ou assistenciais. Eu digo previdenciários e assistenciais porque os previdenciários são aqueles benefícios onde há, existe a contrapartida do segurado em termos de recolhimento. Então, quando o segurado faz o recolhimento, paga o INSS mensalmente, obviamente, quando ele for buscar um benefício, ele vai ter direito a um benefício previdenciário. Acontece situações em que o cidadão precisa de benefícios do governo e ele não contribui para o governo com recolhimento de INSS. Então, nesse caso, ele poderá conseguir um benefício assistencial. Aqueles benefícios assistenciais que nós já falamos em outros vídeos. O amparo social à pessoa idosa, que é quando completa 65 anos ou mais. O amparo social à pessoa deficiente, tem uma doença que incapacita para o trabalho de forma permanente. Então, isso aí são benefícios assistenciais. É importante a gente diferenciar, nesse contexto, benefícios previdenciários e assistenciais com essa informação que nós vamos passar agora, que é a questão da curatela e da tutela. A curatela, o instituto da curatela, justamente é concebido pela justiça para uma pessoa representar um maior incapaz. Então, quando é o maior incapaz, um cidadão de maior de 18 anos que está totalmente incapaz de realizar os seus atos da vida civil, por exemplo, nessa questão dos benefícios, ele não tem discernimento, não tem a capacidade de receber uma aposentadoria, um auxílio-doença, esses benefícios do INSS. Então, ele precisa de um representante legal. Como ele é maior de idade e está incapaz, quando comprova na perícia médica a incapacidade, então o instituto é a curatela. O representante vai ao Poder Judiciário e a justiça, após audiência, após analisar todo o caso, o laudo médico, atestado, ver que realmente aquela pessoa necessita de um representante legal, esse instituto, só repetindo, para o maior incapaz, chama-se curatela. Com essa curatela, ele vai ao INSS, esse novo representante, cadastra a curatela e ele fica responsável para receber os valores do benefício, para tratar de toda a situação do benefício que aquela pessoa que está incapacitada recebe. O curador é quem fica com essa incumbência. Bom, partilho agora para a tutela. Também é um instituto do direito, onde o juiz dá essa representação legal para quando você vai representar um menor incapaz. Então, por exemplo, uma criança, uma pessoa menor de idade, incapaz, que está incapacitada, vai ser representada legalmente, aí o instituto é a tutela. Então, para o menor incapaz, tutela. Para o maior incapaz, curatela. E esses institutos são deveras importantes nessa seara previdenciária, porque muitas e muitas vezes é concedido benefícios, quer sejam previdenciários ou assistenciais, a pessoas que realmente não têm capacidade de lidar com o seu benefício, por problemas patológicos, psicológicos. Aí, obviamente, vai ter um representante legal. E aí, é essa explicação que nós acabamos de realizar para você. Só repetindo para reforçar, curatela para o maior incapaz, tutela para representar o menor incapaz. Até o nosso breve encontro!